Bom galerinha, quer saber tudo sobre o seu pet? Inscrevam-se no meu canal. Quer receber vídeos todas as semanas? Clique aqui no sininho. E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raça Boston Terrier. Ativo, inteligente e corajoso. Uma das poucas raças desenvolvidas nos Estados Unidos. É um excelente cão de companhia e requer poucos cuidados especiais. O Terrier de Boston, ou Boston Terrier, foi criado como um cão de briga em rinhas. Uma prática que acontecia inicialmente em Boston no século XIX. A raça foi produzida a partir do cruzamento de Bulldogs. Embora mais tarde tenham sido modificados pela prática de cruzamentos seletivos entre aparentados e também pelo cruzamento com Bulldogs franceses. Em 1891, o clube americano do Terrier em Boston candidatou-se ao reconhecimento da raça, que foi prontamente recusado até que o nome Bull Terrier fosse alterado. A raça se tornou popular nos Estados Unidos, tanto como cão de exposição, quanto de companhia. Bom galera, 5 dicas sobre o Boston Terrier. É um cão afetivo, impetuoso, inteligente e sem nenhuma sombra das tendências à agressividade de seus ancestrais. É um animal que tem muita energia, gasta energia brincando e passeando, pelo menos 10 a 15 minutos por dia. Por ser braxéfalo, eles não toleram temperaturas muito quentes e roncam. Seus olhos ficam muito expostos, já que o seu focinho é curto. Isso facilita para que tenham diversos problemas oculares. Alguns cuidados com a saúde do Boston Terrier, como displasia de quadril, focinho, ocular e surdez. A altura do macho, de 36 a 43 centímetros, a fêmea, de 36 a 41 centímetros. Idade, de 13 a 15 anos, o peso do macho, de 5 a 11,5 quilos e a fêmea, de 5 a 11 quilos. As únicas criaturas que são evoluídas o bastante para carregar o amor puro são cachorros e crianças. Bom galera, gostou do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha e inscrevam-se no meu canal. Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado!